Olá, boa tarde pra você. Meio dia em revista no ar, ao vivo pela TV Cultura. Informação e entretenimento você encontra aqui. Defesa Civil faz nova tentativa para inibir o mau cheiro nas ruas alagadas no centro de Manaus. E hoje vamos falar de moda. Ao vivo você vai conhecer lindos acessórios do estilista New Lima, que podem fazer toda a diferença e compor looks modernos. E uma das maiores bandas do estado canta ao vivo aqui pra gente. E curta o som da Essence. Você ignorou o amor E tudo que eu fazia Você nem reparou Se o amor existir Por que você não me dá Se a paixão insistir Por que você não me deixa entrar É o medo de sofrer De depois se arrepender Se o amor existir Vai além Por um momento eu Até acreditei Que era possível nos meus braços eu te ter Tudo que eu vivia Tudo que eu vivia Um segundo se acabou E tudo que eu fazia Você nem reparou Tudo que eu vivia Já já eu converso com eles A gente começa com notícia A Defesa Civil iniciou nesta terça-feira A aplicação de um novo produto Na área alagada do relógio municipal No centro da cidade O tratamento químico-biológico É para melhorar a aparência E o mau cheiro da água represada Devido à cheia As águas do Rio Negro Estão represadas nesta área Do centro da cidade Desde meados de abril Desde esse período A Defesa Civil do Estado E a do município Vem usando apenas cal Para inibir o mau cheiro Nesses locais Com o novo produto químico-biológico A expectativa É de um resultado mais eficaz A função dele é biodegradar A matéria orgânica E no fazer essa biodegradação Ele também elimina os odores Que se originam desse efluente Vem o produto Segundo especificação Em 15 minutos Ele começa a fazer efeito E vamos aguardar O desenvolvimento dele Caso necessário A gente pode colocar Outra aplicação O mau cheiro vai ser reduzido Como também o aspecto do lodo A quantidade de lodo Que a gente vê Que tem bastante lodo Esse lodo também vai ser reduzido A alfândega do aeroporto de Manaus Promove o primeiro leilão eletrônico de 2012 É a primeira vez que mercadorias De outras unidades Da Receita Federal Como a do Porto de Belém Participam da venda de bens De perfumes a produtos industriais São 37 lotes de mercadorias Que vão ficar expostas No setor de perdimento Da alfândega da Receita Federal Do aeroporto Eduardo Gomes Até sexta-feira Até lá Os interessados Vão poder avaliar O material Que vai ser arrematado No leilão eletrônico Que ocorre no dia 18 deste mês Nós temos lotes também Em Boa Vista Pacarame e Belém Pela primeira vez A gente está fazendo Um leilão conjunto Com outras unidades E como é online Ela pode fazer A consulta no site Se houver interesse Ela pode ir no local Visitar E fazer o lance E efetivar a compra O edital do leilão Está disponível no site www.receita.fazenda.gov.br Ainda estão previstos Mais dois leilões eletrônicos Para 2012 Um em agosto E outro no mês de novembro E agora vamos falar de beleza Telespectadoras do Meio Dia em Revista Participaram do curso De automaquiagem da EMP A escola de maquiagem profissional Fernando Reis acompanhou tudo E mostra pra gente agora Olá Vivian De acordo com o que foi prometido No programa Nós estamos aqui Na escola de maquiagem profissional Da Keitiane Ribeiro Agora Keit, me explica Essa automaquiagem São duas horas de curso O que é preciso? A mulher por si só Ela já entende um pouco de maquiagem, né? Sim Ela entende um pouco de maquiagem Ela só precisa saber os limites Porque existe um processo Para aplicar sombra Até onde você tem que aplicar sombra Base, blush, corretivo Tem que saber como aplicar Muitas mulheres têm curiosidade Principalmente com relação a cores Pode usar qualquer cor? Olha, é sempre bom trabalhar Uma harmonia de cores Porque nem sempre A moda, a tendência Combina com o estilo de cada um Porque a maquiagem Ela é mais um acessório Que complementa o visual de uma mulher Só pra gente finalizar O que você diria Para as pessoas que se maquiam? Olha, é usar o bom senso Porque nem sempre Todas as mulheres sabem se maquiar Às vezes é só um ajuste Que há uma necessidade Então, às vezes, o excesso Prejudica a imagem da mulher É sempre bom usar o bom senso E lembrando que os cursos dela Têm duração entre 2 até 30 horas E valores entre 80 e 600 reais E elas vão estar concorrendo A este kit de maquiagem Que a própria Keitiane vai sortear Você vai escolher um número De 1 a 4 pra gente sortear Número 2 Então, vamos lá Viver a número 2 Quem ganhou foi a Kátia Ney Freitas Rodrigues Ficou feliz pelo sorteio? Muito, muito feliz Aprendeu já a se maquiar? Já, já deu pra dar uma noção bem legal Como é que você se maquiava antes? Eu ia assim, mais ou menos Tentando comparar as cores Não fazer nada muito berrante Mas, quando a gente tem assim Já uma técnica Uma dica legal É bem melhor, né? Esse aqui é o seu kit Sorteado aqui pela Keitiane Vamos ver o que tem dentro Já gostei do necessaire E agora, depois de tudo isso? Poxa, agora eu vou ficar Bem mais bonita, né? Muito obrigado por você Ter participado do programa Meio Dia, viu? Eu que agradeço Parabéns às que vieram E vão sair daqui já Bem maquiadas Elas estão finalizando a maquiagem Legal A gente vai fazer o intervalo rápido E na volta Vamos falar de moda Aqui no meio de revista Fica aí que é rápido De volta pra falar de moda E que moda bacana é essa Do Max Colar Do Max Brinco Aqui em nossos estúdios Nós convidamos o Niu Lima Que é um estilista bem conceituado Bem conhecido da cidade Tudo bom, Niu? Tudo bom Prazer em te receber aqui Obrigada por ter vindo Obrigado, sim Niu, Max Colar e Max Brinco Parece que você veio pra ficar, né? Eu tô até com um agora É uma tendência super forte Que arremata a produção Da mulher Pode ser uma camiseta Ou um vestido Ou camisa Não precisa usar os dois juntos Hoje a gente vai mostrar os dois juntos Mas não precisa Fica muito carregado Sim, sim Usando um não precisa do outro Tá certo A gente tá até com os modelos Aqui da Pai For Mods Eu gostaria de chamar Então a Bárbara Por favor, Bárbara Pode entrar O Max Colar E ela também tá com o Max Brinco, né? Sim A Bárbara, ela está usando o Max Colar Tudo bordado à mão Com pedrearia E um brinco com plumagens e cristal Que lindo Diferente Todo feito à mão, né? Ou você usa um ou outro Sim, sim E a gente percebe que é uma coisa mais fina, né? É delicado Você vê que são plumas ali? São plumas, são plumagens Você desenha e faz tudo? Não, hoje eu parto logo para o desenvolvimento Eu já sei o que eu quero Já sei o que vai ser feito Então você não precisa do desenho A não ser que você precise apresentar Alguma proposta para alguém Tá certo Obrigada, Bárbara Deixa eu convidar a Jéssica para entrar E ela tá bem no estilo, assim, desse mês que a gente entrou agora Mês de junho Que é um estilo Parintins, né? Verdade Ela veio com... Com colar de correntes Com a plumagem também Tem pedras de estrais O Maxi Brinco também tem o mesmo trabalho com corrente Pedras Fica uma tendência bacana Mas não fica aquela situação regionalismo Eu sempre puxo para o lado da moda Que foi o meu estudo em relação a isso Você estudou fora, né? Sim, sim Eu morei em São Paulo Eu trabalhei com confecções em São Paulo Conhecidas Então, assim, sempre vou puxar para a moda Legal E olha só O detalhe é que não tem muito do regional A gente vê mesmo que você junta as duas coisas Você consegue juntar, né? O regional dá uma elegância Dá um ar mais sofisticado É verdade, com certeza Obrigada, então Jéssica Quero chamar de novo a Bárbara, por favor Que ela está com isso Que foi lançado pela princesa, né? Isso, isso A princesa Kate Que são as casquetes São as casquetes Acessórios usados em casamentos Aniversários Como chapéus também Mas, assim, são peças que você pode estar usando numa balada Em uma festa temática Até mesmo num carnaval Ou agora também num festival também Que eu faço umas só que bem delicadas também Bem delicadas E tem um animal print ali que está na moda também, né? Tem, tem um animal print Que é uma tela de tule por cima do animal Tem um paetê e a plumagem E mais um trabalho com o rabo de gala em cima despiada Casquete é a mesma coisa que o fascinator? Sim, é a mesma peça É a mesma peça Em que ocasião ela pode estar usando essa peça? Sim, é casamentos Pode ser a noiva Pode ser a madrinha Que é fino, né? Sim, sim Mas pode ser festas temáticas também Ou até mesmo baladas Baladas À noite, né? Uma produção a mais Com certeza Obrigada, Bárbara Vou chamar a Jéssica de novo, por favor Jéssica, olha que diferente isso A Jéssica vem com uma peça bem diferenciada mesmo Que é uma pluma laranja trabalhada Tem um tule em cima das pedras E essa que ela faz são tiaras, na verdade, né? São, são tiaras Que eu acho que direciona com mais facilidade na hora de fazer o penteado É mais fácil, inclusive, pra quem tem aquela dificuldade de Ah, onde eu vou colocar? Qual é a altura que vai ficar? Sim, sim, sim Às vezes a pessoa fica na dúvida Por exemplo, essa já quer colocar aqui atrás Acaba virando um cocá Então ela tem uma delicadeza na hora de ser usada Ela poderia estar usando pra frente Se fosse uma peça solta, né? Mas aí no caso, como é presa direto na tiara Então ela fica direcionada já Obrigada E também, obrigada Jéssica E também a casquete pode ser assim É aquilo que a gente estava falando É opcional, né? Ela pode ser a tiara Essa é a típica casquete mesmo É a típica, né? Que ela vem com o trabalho da... Pra prender atrás E você vai direcionando Onde você quer colocar, né? Sim, sim, sim Com certeza Aqui no vídeo Ah, tá Olha só o detalhe em pedra que você fez, né? Claro, claro É, as noivas estão usando demais Bastante Também, né? Tem bastante encomenda pra noivas E a... Olha só Com pena de pavão Também Vamos mostrar Essa é linda também Essa é bem bacana A amazonense tá usando, tá aderindo essa moda? Sim, sim, sim A mulher amazonense ama pluma, né? Ama pluma, né? Já tem essa coisa E esse aqui é um Max Brink É um Max Brink Não, não, não Sempre só uma de casa Geralmente uma de casa Onde é que a gente pode encontrar essas peças? Na loja Santa Vaidade Na rua João Valério No número 245 Loja Santa Vaidade João Valério 245, né? Isso, no Shop No. 1 Que maravilha E olha só Você que tá assistindo a gente O Neil Lima tá doando aqui, na verdade Pra duas telespectadoras do Meio Dia em Revista, tá? Isso, duas casqueras Que tem o Facebook do Meio Dia Você pode estar concorrendo a duas casquetes Duas peças, duas casquetes Assinadas pelo Neil Lima Vai lá que a promoção já tá no Facebook Facebook Meio Dia em Revista Quero divulgar também já o telefone do Neil Porque ele faz por encomenda também Tem dois números É o 94804569 E o 8201-2334 Você faz por encomenda Eu acho que nessa época do ano Você deve estar cheio de trabalho Vou mostrar mais uma vez as meninas, por favor Pode ser? Vamos mostrar mais uma vez Quero agradecer as modelos da Byfor Models Dá o telefone da Byfor 3233-8018 E o 3234-0754 Neil, obrigada E parabéns pelo seu trabalho Obrigado A seguir a gente conversa com a banda Essência Um minuto só Fica aí Onde vou chegar Preciso saber Uma luz que eu espero De tudo que aprendi De tudo um pouco eu fiz E o resultado que eu espero Não vou parar Não vou deixar de acreditar Não vou adormecer Não vou Precisa de uma chance Que nunca desistiu É difícil compreender O que a vida sempre diz Precisa de uma chance Já tentar reconcordar Chegar o amanhecer Recomeçar De volta a essa banda Muita gente conhece São 15 anos de estrada E ao longo dos anos Passou por modificações Ganhou novos integrantes E tá aí fazendo um sucesso danado Como sempre Tudo bom, Essence? Como vai, Carlos? Tudo bem? Apresenta todo mundo pra gente A banda não tá completa Tá faltando um integrante, né? O João Arthur O João Arthur O vulgo Tutuca Fabrício, né? Aqui na minha direita Já andam há algum tempo comigo, né? O Fabrício Rodrigues Que faz as guitarras da banda Aqui à minha esquerda Marinho Júnior O nosso tecladista Toca-guitar Violão Samples E back vocal E o nosso mais novo integrante Desde janeiro? Desde janeiro Rafael Brito Rafael, que é da Ravox Também esteve aqui no nosso programa Tudo bom, Rafael? Um abraço pra todo mundo da Ravox Obrigado Carlos, você é da primeira formação Começou há 15 anos Junto com a banda Na época do Cláudio Neber E aí a banda Essa é a terceira formação da Essence De vocalista, né? Porque em termos de baixista Mas na primeira banda E tecladista mudaram-se muito Na primeira formação Ah, tá Mas na primeira formação é você E o Fabrício? Na primeira formação mesmo Sobrou eu Sobrou você? E o Fabrício logo em seguida Na segunda formação de guitarrista Ele entrou, né? Ele tá até hoje Que legal E a gente tá vendo aí Olha só O clipe de Garota Complicada Essa música aqui Eu acho que é o grande hino Da Essence É um hino, né? Porque todo mundo conhece Eu já tive oportunidade Inclusive quando eu tava em outros programas Lá em Presente Figueiredo Nós fizemos um programa ao vivo com vocês E essa música já era bem conhecida Todo mundo E ficou, né? Nunca saiu de moda Garota Complicada Todo mundo ouve Qualquer lugar que vocês toquem É um sucesso, né? Eu não sei porquê Garota Complicada é um O ritmo é gostoso É legal, né? E é um Vamos dizer assim Existem Garotas Complicadas A vida inteira, né? As gerações passam E você Quando eu sou machista Cada geração tem aquelas Garotas Complicadas É verdade Vocês estão com um DVD lançado em 2011 Um DVD que tá aí Hoje vocês vendo aí no show Gravado no Teatro Amazonas Gravado no Teatro São 20 faixas Tivemos essa oportunidade 20 faixas Todas autorais, né Carlos? Todas autorais Inclusive o Rafael Ele já era integrante da Essência Mas só nos bastidores Na verdade E hoje ele faz parte Como realmente o frontman, né? Tá conciliando? Tá conseguindo conciliar, Rafael? Algumas vezes dá pra... A vox e a Essência? Tem que me disfarçar de outro ali Pra dar um jeito Mas sempre dá Tem que dar Ainda mais porque você é o cara, né? Fica à frente É o vocalista, então... Tem que dar um jeito De qualquer jeito mesmo Que legal E é sempre o pop rock Esse é o estilo É a marca de vocês, né? É, a nossa marca Porque a gente escolheu realmente Pra interpretar em termos de música, né? Queria divulgar uma agenda Vocês estão com uma agenda agora Sexta-feira lá no Tropical? É, no Tropical Clube Vamos divulgar, então? Às 23 horas Todos estão convidados, né? A Essência Inclusive quem não conhece Pode entrar no nosso Facebook A Essência Tem convite de graça, né? Ah, que legal É, tem convite de graça Legal E dia 29 também na casa Ivete Biapina? 29 na casa Ivete Biapina Às 18h30 E dia 30 Aguardem a gente aí no Acre, viu? No Acre? Olha que legal O show Até Onde Vai, é isso? É, até onde vai Maravilha Olha, eu quero encerrar o programa com vocês Quero desejar mais sucesso aí pra banda Nem precisa, né? Que vocês já fazem um maior sucesso Vou já encerrar com vocês Obrigada, viu meninos? O Meio Dia em Revista Desta quarta-feira Está chegando ao fim Pra falar com a nossa produção É simples Basta enviar o e-mail Pra meio dia em revista Arroba gmail.com Amanhã a gente volta Fiquem com mais O som da Banda Essência Tchau Toda noite Ela sonha Com alguém Que ela não sabe quem é É do tipo Que acredita Em destino E eu tô pagando pra ver Os meus discos Ela empresta E viaja Nas revistas De um filme No cinema E na cena De um beijo Ela chora Garota complicada Sonha acordada Muda a tintura Do cabelo Olha no espelho Mas nada passa Sua dor Você precisa De um amor Deixa a roupa Mais transada E acenda No seu carro Eu respondo Com sorriso Joga um beijo Sem desejo Que ela fique Que ela saiba Que o meu sonho Deu em nada Mas a noite Nas baladas Olhem volta Não há nada Ela chora Garota complicada Sonha acordada